Quanto custa comer no Mocotó, restaurante do chefe Rodrigo Oliveira do Masterchef, que inclusive criou o dadinho de tapioca? O restaurante tem algumas unidades de São Paulo, mas eu fui na original, onde funcionava o antigo bar do pai do Rodrigo. De entrada, não tinha como ser outra. Pediu o dadinho de tapioca, que foi inventado pelo chefe Rodrigo, e tava sensacional. Esse molinho junto também tava bom demais. É com certeza a entrada que você tem que pedir quando você for pra lá. De principal, a gente pediu o baião de dois, que é um dos pratos que mais saem da casa, e pra mim foi o melhor que eu já comi na vida. Vinha com purê de aipim e cuscuz. Tava delicioso. Também pedimos a carne de sol, que é super tradicional, que vem acompanhada com chips de mandioca e a carne no ponto perfeito. Olha esse prato de respeito. A qualidade de tudo lá é surreal. Comida de verdade, sabe? Super saborosa. Eu achei que os preços lá tem um ótimo custo-benefício. Vários pratos, inclusive, tem de vários tamanhos diferentes, pra você poder escolher pequenas porções e experimentar várias coisas. E no final ainda tem um empório cheio de coisa interessante pra você dar uma olhada. E aí, o que achou desse preço? Marca o arroba que precisa visitar o Mocotó contigo e me segue pra mim de mais dicas de São Paulo e do mundo.